Boa noite galera, José Pessoa com vocês aqui na Comunicação É Show, Parnamirim Rio Grande do Norte E vou começar com vocês numa música de sucesso das antigas, quem lembra dessa? Ruge, um anjo veio me falar José Pessoa, é pra valer, aqui na Comunicação É Show, Parnamirim Neste momento aqui na cidade de Trampolim da Vitória, Parnamirim Rio Grande do Norte E o ponteiro está marcando 23 horas e 20 minutos